Bem pessoal, hoje trago-vos aqui um vídeo a falar um bocado de smartwatches com Android puro. Isto porque eu acho que os smartwatches são cada vez mais populares e dentro dos smartwatches nós temos sempre aqui algumas diferenças. Temos os ditos smartwatches com Android, que basicamente são smartphones em ponto pequeno. Depois temos os smartwatches com Android Wear, que são aqui uma extensão do Android para utilizar realmente em ecrãs mais pequenos. E temos os smartwatches com um sistema, digamos, dedicado e diferente, não é Android nem nada, mas tem certas coisas pré-definidas para que podemos utilizar. E claro, temos sempre os smartphones, que são aqui a parte mais básica do smartwatch, assim por dizer. E eu tenho aqui três smartwatches que andei a testar e vou-vos tentar dar aqui um comparativo e dar aqui a minha apreciação se realmente este tipo de smartwatches é um smartwatch interessante. Porque efetivamente, para mim, este tipo de smartwatches é o menos interessante e eu vou-vos falar um bocado porquê e vou-vos também tentar aqui indicar o que é que pode ser mais indicado e depois, claro, que vocês é que têm que ver o que é que faz mais sentido para vocês. Mas eu tenho aqui então três smartwatches, tenho o Cospet Brave, tenho o Micro Air H5 e o Micro Air H7. Estamos a falar aqui então de smartwatches que têm Android integrado. No caso do Cospet tem 2 GB de RAM e 16 GB de espaço interno, no caso dos outros dois temos 1 GB de RAM e 8 GB de espaço interno. Todos dão para colocar cartão SIM e dão para utilizar basicamente como se fossem um smartphone. Portanto, temos a loja Google, podemos instalar aplicações, claro que isto tudo num ecrã muito reduzido. E o que é que vos posso dizer? É que isto em termos de tecnologia, se pensarmos nas especificações e no que é que cada um tem, realmente estamos a falar aqui de uma tecnologia muito interessante, porque temos no pulso o mesmo que conseguimos fazer num smartphone, assim por dizer. É claro que existem aqui alguns trade-offs, existem aqui alguns aspectos negativos e existem aqui algumas coisas que nós podemos ver como positivas. O que eu vos posso dizer é que como positivo, efetivamente, nós no pulso podemos ter aqui um smartwatching, podemos fazer tudo, podemos fazer chamadas, podemos ir a algumas aplicações e podemos utilizar GPS, portanto, como podem ver, dá para fazer basicamente tudo o que faríamos num smartphone. É claro que as limitações estão aqui evidentes por causa do tamanho do ecrã, ou seja, é um tamanho do ecrã muito reduzido, a resolução por norma costuma andar aqui nos 320x320 ou 240x240 e maior parte das aplicações que existem para Android não estão preparadas para funcionar com uma resolução tão pequena. Portanto, pode ser interessante termos Android para instalarmos as aplicações que quisermos, mas depois vamos a ver e não é assim tão fácil usar as aplicações. E é um bocado por esse ponto que eu quero pegar, porque, do ponto de vista tecnológico, é muito interessante e é aqui uma gadget muito interessante. Nós podemos ter tanto poder no pulso, mas depois vamos a ver e se cada utilização que damos é quase equivalente a um smartwatch com Android Wear, por exemplo, em que só damos aqui a utilização às notificações e a poucas aplicações. Portanto, depois, ter o Android totalmente integrado não é tão apelativo como noutros smartwatches. Em termos de preços, estamos já aqui para uma solução de cerca de 100€. Se compararmos com um smartphone de 100€, em termos de características, claro que estas características são menores, ou seja, ficamos melhores servidos com um smartphone de 100€. Agora, o que eu vos tenho a dizer é que aqui a minha maior dificuldade a utilizar este smartwatch é realmente tentarmos utilizar as aplicações e tentarmos utilizar o teclado, porque não vem assim tão preparado. Então, muitas vezes estamos a tentar escrever as coisas, especialmente, por exemplo, em passwords para entrarmos nas aplicações e basta falharmos uma letra e vamos ter que escrever a password e depois não dá para ver o ecrã todo. Portanto, a maior dificuldade que eu vejo nestes smartwatches deste género com Android é mesmo a interface e a utilização dos mesmos. Ou seja, é muito bonito ter tudo e mais alguma coisa, mas depois, em termos de praticabilidade, não conseguimos utilizar as coisas assim de uma forma tão fácil. Em termos de bateria, também estamos a falar aqui de uma bateria que vos vai durar no máximo um dia se utilizarem tudo, ou seja, se utilizarem o cartão SIM, se utilizarem o 3G, se utilizarem o Wi-Fi. Vai, basicamente, a bateria vai muito rapidamente, porque temos uma bateria muito pequena, apesar do ecrã também ser pequeno. Mesmo assim, a bateria não é suficiente para se fizermos tudo e mais alguma coisa. É claro que também para fazer chamadas, por exemplo, é muito bonito termos no pulso, mas depois, vamos estar a falar para o pulso, as pessoas à nossa volta vão estar a ouvir, a não ser que utilizem, por exemplo, um Gearphones Bluetooth, que ligam diretamente ao vosso smartwatch, e, nesse caso, podem utilizar a chamada no pulso e vão ouvir nos Gearphones, e acho que é isso que faz mais sentido. Agora, utilizar sem mais nenhum acessório é que eu acho que não faz muito sentido. Como podem estar a ver aqui um bocado pelo meu discurso, este tipo de smartwatch, eu acho, para mim, é o pior investimento que se pode fazer por comparação com os outros smartwatches. Para mim, o que vocês devem ter em conta são mais os smartwatches, por exemplo, da Xiaomi, o Verge ou o Stratos. Esse tipo de smartwatches já vem muito mais preparado para ser utilizado, emparelhado com o próprio smartphone, e não para ser utilizado sozinho. É claro que nestes ficamos a ganhar porque podemos utilizar tudo sozinho, mas, do ponto de vista prático, acho que não vai ser assim tão simples utilizados. Em termos de progressão, vocês devem, por exemplo, começar com smartwatches, que são mais baratas, por 20 ou 30 euros vocês já compram, já conseguem ter algumas notificações, já conseguem ter alguma interação com o smartphone. É claro que ainda não conseguem fazer tudo e mais alguma coisa. Caso contrário, é evoluírem para smartwatches com o Android Wear, ou então com uma variante de sistema proprietário, em que temos mais interação com o smartphone, mas claro que ainda não dá para utilizar tudo sozinho, mas em alguns casos já temos, por exemplo, o GPS, já podemos fazer o tracking, já podemos colocar, por exemplo, músicas no próprio smartwatch, e não precisamos de levar o smartphone connosco, pelo menos para ouvir músicas, para fazer o track de GPS, e, em último caso, este tipo de soluções é que seria mais interessante. É claro que tudo depende da vossa utilização. Portanto, a meu ver, este tipo de smartwatches não é interessante para uma utilização diária, mas sim para uma utilização específica, ou seja, uma situação em que vocês vão a algum lado, em que não vos dá jeito de realmente levar um smartphone, e se pudessem levar tudo no pulso, era mais jeitoso e só vão utilizar algumas horas. Nesse caso, acho que vão ser soluções interessantes. Agora, numa utilização diária, para mim, efetivamente, não é uma solução muito interessante. Mas pronto, pessoal, basicamente eu queria fazer assim um vídeo um bocado a falar deste smartwatch, porque já me tinham perguntado qual era a minha opinião de smartwatches com Android embutido, do Android, digamos, puro, e, para mim, este tipo de solução, e, efetivamente, é uma solução muito interessante, é uma solução que, em termos de tecnologia, é interessante ver como é que se consegue meter tanta tecnologia num espaço tão pequeno, mas, em termos de ser solução prática, se calhar é solução prática para uma situação ou outra, mas para o dia-a-dia não é assim tão prático. E, claro, esta é a minha opinião, as pessoas podem ter opiniões diferentes. Se vocês utilizam smartwatches deste género, digam como é que eu costumo utilizar, ou digam-se realmente para vocês quais são os pontos mais positivos e que vos leva a utilizarem esses. Se utilizam outros smartwatches de outro género, digam também o que é que gostavam de ver nesses smartwatches e que vos falha, e, assim, podemos chegar aqui depois também a um concesso se eu fazer mais para a frente um vídeo aqui de um smartwatch que seria o mais indicado para a maior parte das pessoas. Mas, como eu estava a dizer, para mim, os da Xiaomi costumam ser soluções muito interessantes, porque não costumam ser muito caros, e já costumam ter funcionalidades que chegam para o que a maior parte das pessoas quer fazer, que é ter aqui uma extensão do smartphone no pulso. Mas, pronto, pessoal, esta aqui é a minha opinião. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, deixem-nos nos comentários, subscrevam-me no canal para continuar a receber novidades, e vemos-nos no próximo vídeo.